Olá Pipocas, como vão vocês? Há fãs da cantora Mariah Carey por aí? Pois saiba que a cantora é a inspiração para algumas das maiores celebridades do mundo da música. Só de ser a inspiração da Adele, nós já podemos ver o quão magnífica é a Mariah Carey, não é mesmo? Esse vídeo é uma homenagem, nossa, a essa cantora tão icônica que é a Mariah Carey, que serve de inspiração para a maioria das cantoras da atualidade, começando nossa lista com o nome nacional. A cantora Anitta divulgou em suas redes sociais o encontro que ela teve com a Mariah Carey, que para ela foi realmente um presente de Deus, tamanho é o carinho e admiração que ela tem pela cantora. Eu estou vivendo melhor do que a minha vida. A voz de Mariah Carey é sem dúvida uma das mais poderosas do mundo da música. Ela é capaz de alcançar até cinco oitavas. E alguns críticos dizem que, além de Mariah Carey, apenas Whitney Houston era capaz de alcançar esse feito. E é por isso que ter a voz comparada da Mariah Carey é uma grande honra para as cantoras, como foi o caso da Ariana Grande. Você está comparada com a Mariah Carey, é isso um complemento para você? Sim, é claro, ela é Mariah Carey. Eu estou fazendo certeza, eu estou fazendo certeza. Eu ouvi a música, e ontem eu pensei, parece que parece que Mariah Carey cantar a música. Obrigada, não, eu não seria louca, ela é a maior vocalista, e isso é um grande complemento para se comparar com ela. Eu acho que isso é um grande complemento, porque Mariah é a vocalista de Mariah, então eu acho que isso é um grande complemento. Dá para ver que a Ariana Grande fica muito feliz ao ser comparada com a Mariah Carey, e não é para menos. E você, acha que a voz da Ariana Grande é parecida com a da Mariah Carey? Outra cantora que possui fãs pelo mundo inteiro é a Rihanna. E até mesmo ela não esconde que Mariah Carey é uma das suas inspirações. Em entrevista, ela até mesmo chegou a comentar que quando tinha apenas oito anos de idade, ela adorava Mariah Carey e se inspira nela. Mariah Carey. Ah, sua voz é um instrumento. É, ah, não é real, realmente. Não. Como era quando você começou a cantar, se lembra? Bom, eu sempre usava cantar, mas quando eu realmente me engano eu queria fazer isso, eu tinha que ser 8 anos anos, e eu estava muito amado com Mariah Carey. Ah, sim, é um bom para acompanhar, para certeza. E quem foi sua role model quando você estava olhando para pessoas, e você sabia que você queria fazer isso? Eu me lembro de olhar para pessoas que Mariah Carey é o mais, eu identifico com ela em muitas vezes. Você sabe, ela era biracial, ela também era jovem, e eu lembro de ouvir sua história e realmente se conectar com ela. Mariah Carey já teve até mesmo seu nome registrado duas vezes no Guinness Book, uma por alcançar a nota mais aguda, já registrada por um ser humano, e a outra por ter o assovil mais alto do mundo feito com a voz. E não são apenas os músicos que amam ouvir a cantora, ao que parece todas as celebridades amam a Mariah Carey e até mesmo grandes nomes do esporte. Nessa apresentação da cantora, podemos ver o quanto o astro de basquete Michael Jordan estava gostando. Mariah Carey e Nicki Minaj já chegaram a trabalhar juntas no programa American Idol como juradas, e inicialmente parecia o início de uma boa amizade, como nós podemos ver por essa declaração da rapper Nicki Minaj. Eu acho que era o número um vídeo no YouTube em um dia, ou algo incrível, mas ela é um ícon, eu amo ela desde quando eu era pequeno, como a visão de amor, como um dia, como um dia. Eu amo todas as Mariah Carey. Eu era realmente uma das garotas de mim, cantora, 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 cantora. Nós falamos que parece, pois na verdade, não muito depois dessa declaração da Nicki Minaj, ela e a Mariah tiveram um pequeno desentendimento, e hoje em dia elas não se dão tão bem assim. Esse tipo de desavença é bastante comum no mundo das celebridades, inclusive em sua biografia, Mariah Carey promete dar mais detalhes das suas brigas com Nicki Minaj, Madonna e J.Lo. Stevie Wonder é outro grande nome do meio musical, e até mesmo ele aprecia os shows da Mariah Carey. Para o cantor Michael Jackson, Mariah Carey não conseguia parar de chorar enquanto cantava Albeder com Trey Lawrence. Mais tarde, a cantora se desculpou por isso, dizendo que o legado de Michael Jackson é eterno. Mariah é também a celebridade favorita entre vários atores e atrizes famosos, como é o exemplo da atriz Hennie Hathaway, que não tentou nem disfarçar o quão animada ela estava só de poder ficar perto da Mariah Carey. E meu pai, valeu. O meu pai. Aloha surra? Fazendo super medo? Cara. Como já era dois levantamentos além do que time de黑�m. Agora eu vou verla ao Time's Ride. Eu queira como é que é estou nessa câmera que. sobreviv noise. É ela ela para ricar aqui? É ele assimorgt? A ver se tour antes de frente. O que é ela se mangueu? É e o que ficou. É mesmo que era o C嫖ären extremamente maior de лежar. Afiaное. Não era nem um なu sem combien stupido. Tem camadas por exemplo. Sem bermula sobremosOUR. Nossa. Para mim chance! Imagina só ter uma celebridade tão incrível e famosa como a Anne Hannaway te admirando. Isso com certeza é um feito pra poucos. E a melhor maneira de finalizarmos esse nosso vídeo mostrando as celebridades, falando sobre a Mariah, é mostrando a reação de uma grande celebridade ao ver a Mariah Carey cantando. That You. Turned out You. Turned out You. Eu não quero interromper. Isso é tão lindo. Você lembra aquele momento? Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.